Música Música Oh 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 o bate bate Olha o bate bate Oh 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 Cê é maluco é? Ou você é idiota? Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Ei sacanagem Ei sacanagem E cair Cair fazendo sacanagem Falar Isso Coisa mais fácil Tô descendo certinho Eita, desci certinho E vai que me dê o segundo lugar aí E vai que me dê o segundo lugar aí Tô na sua cola Ah, sai daqui Ah, não dá ideia não Ah, ele fez isso mesmo Que vida puta Para com essa porra aí Que vida puta Fez isso mesmo Ô Luizinho, sou obediente ou não Você tem que ficar dando ideia pro cara Agora eu tô na cola dele também Não, ele fez isso, eu decidi de ré praticamente Kakaroto Você Está fodido Verme maldito O Chico é Pera na corrida O Chico manja da corrida O Chico corre Fazendo sua corrida É, o Vegeta tá em último, hein É, o Vegeta tá em último, hein Cadê o poder do instinto superior? É né, se não tivessem batido em mim, mano Eu bati em você? Ah Ah, batendo aqui no meu carro Mentira Não, não, é o 17, é o 17 de sábado Ah, velho, não E o 17 de sábado agora 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 Se você quiser participar também, ô Neyte? Ah, se fosse o 17 tá suave Só dar só aqui A gente vai fazer o dia 17 então É aqui, é do dia 19, mas só que vai ter uma galera que não vai poder Aí mudou pro dia 17 É, porque ia cair dia 19, ia cair na segunda-feira, entendeu? Aí entendeu? Todo mundo trabalha, estuda Eu não posso por causa desse altos times Mas vai cair no sábado, ó Mas vai cair no sábado, ó Ah, beleza 17 Entra da mãe desse cruz, hein Vai eu descendo Vai eu descendo Pega aí gente, que eu já vou ler o chat da live Pega aí gente, que eu já vou ler o chat da live Manda salve Salve a todos que estão na live Salve a todos Não pedem salve Pedem Hakai Não pedem salve Pedem Hakai Não pedem salve Pedem Hakai Hakai É a morte É o ataque da morte do Bills Se você falar Hakai O pessoal já morre Hakai Tem uma novidade Novidade? 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 É Fale, conte Fale Fale Cheguei mesmo Nossa, que bosta É Fale Alvivaço Me esperei que ele ia falar alguma coisa Ah, uma atualização no Xbox mudou alguma coisa Uma atualização no GTA mudou outra Aí me fala isso Se lascar O Xbox tava em primeiro a corrida toda Queima, queima, queima Doido É É Maconha Tá ligado É um crime Doido É Nóis Acendo o cigarrinho Tiro meu calção Entro lá no mato Vou dar o meu bundão Quando eu dou um trago Eu fico valentão Quando vejo o som Eu viro um vacilão Queima, queima, queima Doido Queima, queima Queima, queima doido Queima, queima, queima doido Uh Queima, queima, queima doido Uh Prontinho 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 Deixa eu ler o chat O chat mais batalado do Youtube Batalado Batalado Seri Robô feio Agora hein Erro Ihhh Felipe Tô atrasado Não tá atrasado não hein Ó O Felipe pegou a referência do Hakai Vou ver toda a galerinha que tá chegando aqui Vando Felipe Deixa eu ver mais Pauline Tudo certo aqui Tudo certo aqui